Quando a chuva cai Vou rever de novo a terra querida Irmata, florida, verão no ventinho Viver meu amor que está distante Em uma cabela rezando por mim Hoje eu vejo a lua brilhar nas montanhas Areando as matas e os pinheirais E de manhã cedo o sol vem raiando Estou abraçando meus queridos lá Aquela mulher que eu mais amava No altar sagrado, com ela eu casei Hoje eu encontrei a felicidade Que o meu sertão jamais deixarei Que o meu sertão jamais deixarei Não tem nada deixarei Não tem nada deixarei Que o meu sertão jamais deixarei Que o meu sertão jamais deixarei Ainda não deixarei